Olá pessoal, aqui vai uma melhoria rápida de 2 segundos. Na semana passada tivemos uma visita Lean na nossa empresa e alguns dos participantes colocaram o nome da empresa no Google Maps e foram enviados para o local errado. Vou fazer aqui uma pequena correção, cedi aqui ao site do Google Maps, reivindiquei o negócio e vou utilizar a Morado. Uma melhoria simples que vai poupar muitas frustrações e as dores de cabeça no futuro. O Lean é isto mesmo, problemas, melhorias e a vida fica melhor. Um grande abraço.